Retro, original Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim, pra mim E tudo ficou tão claro quando eu percebi Que você não me amou, queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim, pra mim Sei tudo vai e passa e eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi você Quem perdeu a um grande amor Aqui é a luz na ilha Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Fui a certa tatua, longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim, pra mim E tudo ficou tão claro quando eu percebi Que você não me amou, queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim, pra mim Sei tudo vai e passa e eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi você Quem perdeu um grande amor Um grande amor Você eu desprezou e não quis O meu, o meu, meu grande amor